Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho que ir assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de filmes que chegaram a pouco tempo na Netflix pra vocês assistirem. Lembrando que a lista vai estar no final do vídeo pra vocês tirarem um print. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, eu espero por vocês, eu respondo todo mundo, então bora bater um papo. E antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia. Se você é um fã de Netflix, ama séries e filmes, pode se inscrever sem medo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é Perseguição na Neve, filme lançado em 2020 que mistura suspense e ação e que traz o Tom Berger, famoso ator dos anos 80, como protagonista. No filme, durante uma caçada no norte dos Estados Unidos, Jim encontra uma grande quantia em dinheiro. Ao virar alvo de uma organização criminosa que reivindica a fortuna, ele colocará em prática seu treinamento militar para sobreviver. Perseguição na Neve é aquele típico filme de ação em ambientes totalmente inóspitos, que nós ficamos aflitos em cada segundo, pois a gente sabe que é praticamente impossível qualquer tipo de sobrevivência naquela situação. Mas a gente tem que relevar isso, afinal, é um filme de ação e aventura com um grande ex-militar. O filme conta com uma história interessante, mas que tem o seu grande acerto justamente no protagonismo do Tom Berger, que mesmo já bastante idoso e isso fica perceptível nas cenas de ação, ele consegue nos convencer e acaba brilhando na maioria das cenas. A segunda dica é Ascensão do Cisne Negro, que seu grande destaque fica por conta do Sam Hellman, o protagonista de Outlander, no elenco. Além dele, a Ruby Rose, Tee Orange is the Only Black e Batwoman também completam o elenco. No filme que foi lançado em 2021 lá nos Estados Unidos antes de chegar na Netflix, um agente das forças especiais viaja de Londres para Paris com sua namorada quando um grupo de mercenários armados sequestra o trem. Eles fazem exigências e ameaçam a vida de todos, assim cabe a ele deter os criminosos. Esse filme não está agradando muita gente e isso vem muito por conta do enredo em si. Porém, é aquele negócio, se você quer ver algo com ação e briga e simpatiza com o autor de Outlander, por que não ver? É por isso que eu trouxe ele aqui para a lista. Eu deixo claro que ele não vai ser o melhor filme na Netflix, vai passar longe disso e provavelmente não vai ser o melhor filme que você vai ver no dia. Mas é um filme que eu indico para você desligar a mente e assistir bastante ação e briga e ver o Sam Hellman na telinha. A terceira dica é O Quinto Set, um drama lançado em 2020 sobre tênis. Então se você gosta desses filmes de superação no esporte, precisa conhecer esse aqui. No filme, Thomas já foi conhecido como um jovem prodígio do tênis, mas nunca obteve grande sucesso. Aos 37 anos e com seu condicionamento físico em declínio, ele decide competir o aberto da França por uma última tentativa de alcançar a glória. O melhor filme dessa lista é para mim, O Quinto Set é um filme empolgante acima de tudo, no qual vamos ver o protagonista dar tudo de si e mais um pouco para conquistar a tão buscada vitória. O legal dele é que você não precisa conhecer o esporte tênis para aproveitar a história e tirar o máximo que ela pode oferecer. Você vai ver lindas jogadas e muito suor no final das contas. Se você gosta de filme de drama, emocionante e de superação, pode dar o play em O Quinto Set, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas e aí, gostou das dicas? Vai querer assistir qual? Qual que você vai deixar para lá? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, não deixem de me seguir que eu espero por todo mundo lá, principalmente no Instagram. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho